Amém? Então, nós vamos fazer a cantinha para julgar na obra de Deus. Vem, nós vamos aluguel, nós vamos pagar o microfone, nós vamos pagar o microfone, nós vamos comprando o microfone novo. Então, você que é a sua fé, você que sentiu no coração de estar contribuindo com a cantinha, pastor, vou comprar uma porta lá, talvez você não goste de dor, mas você pode levar lá para o seu, né? Vou levar lá para o três, ela é para a família, né? Mas aí começou um mundo melhor, a pessoa ia lá, mancava tanto, você que é a obra de Deus, você que tem que ajudar. Amém? Ela está na porta, ela está na porta gigante. Amém? Então, você vai, você vai, se você puder, você vai estar com o branco essa torta, vamos ajudar, ajudar a obra de Deus. Amém? A glória do Senhor Jesus. Nós estamos aí, hoje, fazendo essa cantinha, vamos fazer também mais alguns dias também, amém? Para a obra de Deus. Amém, igreja? Deus está nos seus pés. Vamos orar agradecendo a Deus. Quem está nos visitando a primeira vez hoje, amém? Visitante, tem a primeira vez? Hoje não tem? Louvado seja Deus. Você vai trazer mais alguém na quarta-feira. Queridos irmãos, sexta-feira é a corrente de libertação, amém? Sexta-feira agora está pregando o nosso irmão Lucian Anderlar, Jovem, pregador usado na mão de Deus. Amém? Então, eu quero dizer que nós temos aqui na sexta-feira forte. Domingo, amém? Ceia, culto da família. Então, eu chamo vocês da glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo culto dessa noite, meu Deus, por cada vida, cada pessoa que presente, que o Senhor possa guardar, levar em paz, livrando a Deus de todo o mal, guarda o teu povo, a bênção, a bênção que eu provo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nós produzimos a bênção e a vida ao mal, em nome de Jesus, amém? É a bênção do céu. E o povo nosso e do nosso Pai, a transversação do Filho e do Espírito de Deus, esteja cada um de vocês, mas como para todo o Senhor que faz, santo é o meu nome, a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém? Não se esqueça da tocha, meu Deus. Aleluia! Amém! Deus, meu Deus! Amém! Obrigado.